Rock till you drop Mas antes eu quero falar que nesse programa aqui a gente não consegue conversar sobre esse assunto Sem aqui o apoio do meu parceiro aqui, o Gustavo, que deve estar ali Gustavo Tereira, que sabe muito de várias bandas Inclusive do metal, né? O metal até apareceu lá um positivinho ali E temos aqui também o Edu Ferreira O Edu Ferreira é um grande professor do PROG, do Progressivo Mas hoje vai conversar aqui sobre o bom e velho metal também E temos mais um convidado em casa cheia de novo, olha que maravilha O Juliano Miranda Lima, que já esteve com a gente no programa Ah, inverteu tudo agora aí, vocês querem me ferrar, né? É... O Juliano Miranda Lima, que está ali... Não... É, ali, né? Agora ele sai embaixo também Os caras são bacanas mesmo Então, e o Juliano já esteve com a gente no programa Brasil Heavy Metal, né? Que a gente falou do santo de casa que fazia milagre, né? E tudo mais E hoje estamos aqui para falar desta banda maravilhosa Que eu fiquei fã também E que o Juliano parece que também gosta E que eu sei que o Gustavo gosta E eu já sei que o Edu também já está gostando também Que é Megadeth Olha o logo aí Estamos aqui para conversar Papo de boteco, sem boteco Sobre Megadeth Antes de passar a bola para vocês Para a gente começar a conversa aqui Eu quero falar para você, meu amigo Que está vendo isso aqui agora E não se inscreveu ainda Se inscreva aí, pô Tá? Dê os likezinhos, né? Ativa o sininho Para você ficar sabendo aí das novidades Tá certo? É, rock, naveio o tempo inteiro aqui A gente fala sempre sobre esse assunto Então, inscrevam-se, tá bom? Vamos lá Megadeth, Juliano, Gustavo, Edu Vamos lá E aí? Como é que começou? Gênesis do Megadeth Como é que começou o Megadeth? E boa tarde, boa noite E bom dia para vocês Quem fala? Fala, Juliano A gente tem que primeiro agradecer A oportunidade mais uma vez aí Participar com essas lendas aí Lendas vivas E falar um pouquinho aí do que a gente gosta Que a gente sempre gostou E o Megadeth é uma das minhas bandas preferidas Então é um prazer estar aí com vocês Falando dessa banda que eu gosto tanto Contando algumas coisas aí que eu sei Que bastante gente já sabe Da maioria das histórias, né? Mas sempre tem uma coisinha ou outra aí Que é legal a gente colocar Eu não sei história nenhuma, viu, Juliano? Eu sou um fã recente da banda E tenho bastante interesse em ouvir Qualquer escolha Seja bem-vindo aos fãs da banda Porque você vai gostar Vai gostar Vamos ver Eu acho que o Megadeth Então, eu também não era fã, né? Aliás, eu era antifã Eu não gostava de Megadeth O Juliano tentou por várias vezes Me apresentar à banda E eu acabei gostando por conta de um show Depois eu explico direito isso daí, né? Mas É aquilo que a gente fala nesse programa aqui A gente não tem o intuito aqui De ensinar ninguém Inclusive fã de Megadeth Deve estar careca de ouvir essas histórias todas da banda, né? Como é que começou essas coisas todas Mas para a gente levar esse papo A gente tem que seguir uma linha aqui, né? Então vamos seguir a linha dos discos, né? E falar do início mesmo, né? Da expulsão Aquelas coisas todas, né? Vamos meio por aí, tá certo? Tá É, eu acho que assim Antes de falar dos discos Eu vou falar uma coisa que acho que todo mundo sabe, né? Que o Mustaine veio do Metallica Ele foi um dos fundadores do Metallica Ele foi expulso do Metallica É uma história que a maioria já sabe Mas Falar de Megadeth sem esse começo Eu acho que não E isso daí foi em que ano, mais ou menos? Metallica foi formada em 81 Em São Francisco, né? E Todos eles tinham Tinha uma personalidade muito forte, né? E o Mustaine sempre foi aquele cara brigão Aquele cara Puto, né? Aquele cara Personalidade forte Encrenqueiro Encrenqueiro Tem cara, né? Tem cara Era briga de porrada mesmo Era briga de porrada Ele chegou a sair na mão Com o Hatchfield O vocalista do Metallica Uma vez Diz a história Que o James chutou o cachorro dele Ele não gostou E ele deu um sopa no cara Quebrou o nariz dele É eu e ele Ele quem? Do cachorro? É O James chutou o cachorro do Mustaine Ele não gostou muito E quebrou o nariz do James Isso na banda Eles tentando junto e tal Morando praticamente junto, né? Com o Lars também O Lars é o baterista O fundador do Metallica Ele também é um cara Bem encrenqueiro, né? Então é aquele negócio, né? Dois pucanos não se bicam, né? Então alguém ia Uma hora ou outra Ia cair fora, né? Perguntinha É O Lars e o... Os fundadores do Metallica São eles dois, né? O Mustaine vem depois, né? Vem depois O fundador também, não? Não, vem um pouquinho Não é, mas vem um pouquinho depois Pouquinho depois, né? Era só isso Tem uma outra história também Com o baixista O primeiro baixista do Metallica Que é o Ron McGovern Eles também discutiram Brigaram lá Por algum motivo E aí tem a história Que não se sabe Até hoje Se o Mustaine Mijou no contrabaixo dele Ou jogou cerveja No contrabaixo dele No outro dia Eles foram ensaiar Estava tudo melecado O contrabaixo do cara E ele dando risada Dizendo Fui eu que fiz isso aí Nível bacana, hein? Nível bom Como é que chama Como é que chama Esse baixista? Ron McGovern É antes do Clave Burn? Antes Antes dele Ah, não sabia Que teve um antes Do Clave Burn Ele não chegou a gravar nada Tá Ah, eu achava Que o Clave Burn Era o primeiro O baixista do Metallica Foi o primeiro que era Foi logo no clube Que gravou Mas o primeiro Que gravou Que gravou E assim Isso aí tudo acontecia Com eles tocando junto Com eles convivendo junto A relação deles era essa Mas ao mesmo tempo Também O Mustaine Era um cara Que ele Quem era amigo dele Ele defendia Pra caramba Uma vez uns caras De uma outra banda Chamada Armor Dead Sand Começaram a zoar Com o Lars E brigar com ele E tal E não sei o que E pularam em cima dele O Mustaine pulou Em cima do guitarrista Lá Do cara chamado Se eu não me engano Filmo Sandoval Quebrou a perna do cara Amigo do Fernando Esse cara Tem foto do Fernando Tem foto do Fernando Com esse cara É amigo E assim Ao mesmo tempo Que eles brigavam Entre eles Ele também defendia Os caras E aí Esse fascista Também foi substituído Pelo Cliff Burton Que a gente já falou Também eles tiveram Muitas brigas lá E assim Era o relacionamento deles Quer dizer que Tava um clima bom Lá no Metallica Bom clima O Mustaine O Mustaine Era um cara Muito bom Ele era Traficante de drogas Ele roubava Disco nas lojas Ele era um cara Não Ele descobriu Ele não descobriu Que tinha um cara Que trocava disco Por droga Não era isso Não era Eu me lembro Dessa história Porque na verdade Ele não tinha dinheiro Para comprar os discos Então ele ia na loja De discos E trocava por drogas Com o vendedor De discos Um excelente gênero Um cara bom Mas assim O Mustaine É um cara Meio assim Das ruas Ele era um cara Que ele saiu De casa muito cedo Aprendeu-se virar cedo Então passou Por tudo isso aí E assim Eles conviveram Até mais ou menos 83 Que foi quando aconteceu Do Mustaine Ser despedido Eles não haviam gravado Nada ainda Já haviam gravado O primeiro disco Eles tinham gravado Uma demo Mas discos não Aí eles foram fazer Uma turnê em Nova York Em 83 E depois deles fazerem Alguns shows lá Teve uma noite Que eles beberam muito O Dave Mustaine Já tinha arrumado Várias confusões também E aí os caras Não aguentaram mais Falaram Pô, agora vamos Ter que mandar o cara Embora mesmo Dentro do padrão Metálica de ser Esse cara estava acima Só um parênteses Essa demo Que o Juliano falou Eu lembro Quando ela chegou No Brasil Em fita cassete Era uma maluquice Quando veio Essa fita pra cá Eu tinha um amigo No Rio de Janeiro E ele passava As férias no interior E aí ele era Nossa felicidade Porque ele trazia Um baú de coisas Assim pra gente Ele era amigo Dos caras do Sol Atlântico Era lá no meio E ele trouxe E ele trouxe Essa fita do Metálica Uma coisa Inacreditável O som Era muito rápido Era uma bateria Eu lembro de Motor Rafe Eu lembro de Acho que Seek & Destroy também Mas uma versão Mais rápida Do que gravaram depois Eram cinco ou seis Músicas Assim Mas era assim Um negócio Maluco Maluco Diferente demais Não era um troço Que nem Aquelas bandas Que estavam aparecendo Lá Mais Possessed Aquelas coisas Era uma coisa Meio assim Não era Não era Não era Não era Não era Não era Mas não era Também um negócio Death Metal Era um negócio Rápido Mas você conseguia Escutar o que o cara Falava Então era estranho Era uma coisa Muito interessante Eu mostrei Era como estava Nessa demo ele estava Tanto que Quando saiu O disco de estúdio Que o Júlio vai falar É um pouquinho diferente A produção das músicas É Não é a mesma coisa Que aquela demo não Tá E aí Nessa turnê Aí pra Nova York Eles também tiveram Várias tretas lá E No dia seguinte De uma bebedeira O Mustaine acordou Assim Olhou Tava todo mundo Em volta dele E aí os caras falaram Olha Você Tá fora Você vai ter que ir embora A gente não quer mais você Na banda E já arrumamos Tuas coisas E tal E tá fora E aí ele falou Ah legal Mas e aí A passagem de avião Não tem avião Você vai voltar de ônibus Ele estava em Nova York Pra voltar Pra São Francisco Era de um lado Pro outro Então demorou Aí o James Ainda foi levar ele Na rodoviária Você imagina Que climão legal Que devia estar Ele expulso Da banda Pra rodoviária E aí ele foi E aí Diz que ele Só olhou pro James E falou assim Não usa minhas coisas Que eram as músicas Que ele tinha composto Ele fez várias músicas E os caras Não Tá bom Beleza E aí ele Durava de 3 a 4 dias A viagem de ônibus De Nova York Até São Francisco Você imagina Esse cara Puto da vida Ele já tem Aquela personalidade Calma dele Ele já veio tramando A vingança dele Parece que ele estava Sem grana também Parece que ele não tinha grana Diz que ele comia O que sobrava de alguém Nas paradas do ônibus Pedia esmola mesmo Pedia dinheiro Pra comer E tal E também na abstinência De droga Porque o cara Se drogava todo dia De repente ele ficou 3, 4 dias Trancado dentro do ônibus Aí potencializa A loucura dele Sei lá quantas vezes E aí beleza E aí ele veio Uma viagem Já veio planejando O que ele iria fazer E ele viu Um panfleto Ou alguém entregou Um panfleto Pra ele nessa viagem De um político Americano lá Não sei se era um senador Não sei o que era Uma teoria De uma exterminação Que ia ter uma Exterminação Da população mundial Não sei o que E tal E tinha a palavra Megadeth No panfleto E aquilo grudou Ele falou Pô Nome legal Só que a princípio Ele fez uma música Chamada Megadeth Não era o nome da banda Que aí depois Veio a ser E aí ele gravou Essa música Com outro nome Mas aí ele trouxe Esse nome pra banda Tirou o A Do D E ficou Megadeth Qual a razão De ele mudar o nome Assim Ele explicou Alguma vez Isso Não tenho conhecimento Eu já li o livro dele Ali não tem nada Dizendo Que eu me lembre Assim Alguma razão Específica É mas Mas você vê Que se você pega O logo do Metallica E tal Tem algumas Coisas Assim Tem Tem Eu lembro até Quando saiu O Megadeth Antes de escutar Eu nem sabia Da história da demo Que era ele Que tinha gravado Eu achava Que o Metallica Era o original E que esse Megadeth Era uma cópia Uma coisa Você sabe Um plágio Sei lá Tem quem diga Que o Megadeth Sempre veio na cola Do Metallica Tipo Ah mas então É Eles tentavam Fazer igual E tal Eu acho que não Eu acho que Eu discordo totalmente Eu tinha essa impressão Mesmo Juliano Na época Tinha mesmo Tinha mesmo Mas a partir Do segundo disco Totalmente Duas coisas Totalmente diferentes Se você escutar Os discos Do Megadeth Os primeiros Também não são Parecidos Não então Só o primeiro Que tem alguma coisa Ali né É Eu acho que é Até mais um pouco Dessa coisa dele mesmo Dessa raiva mesmo De ter sido expulso Da banda E querer Tipo Vou ser melhor que o cara Vou fazer uma banda Melhor Esse do primeiro disco O Gustavo falou Acho que é verdade Dá a impressão De que ele Manteve muita coisa Do Metallica Ali Era ele né Ele era o compositor Do Metallica Acho que é o disco Mais parecido Do Metallica Que ele fez Vai Mais parecido com o Metallica Ou não Pode ser É porque assim Eles andavam meio junto Por quê As primeiras composições Do Metallica Eu até vou Vou pegar aqui Certinho pra ver Eu acho que tem Quatro músicas Vou ver aqui Tem quatro músicas Que são do Mustang Então eu acho Então eu acho que assim Como as músicas O primeiro disco Praticamente juntos Aí na hora que eles Se separaram O estilo Meio que continuou Um pouco Parecido E assim Só pra dar uma fechada Nessa história Do Metallica Pra substituir O Mustang No Metallica Eles chamaram O Kirk Hammett Que era guitarista Do Êxodos Na época Então ele saiu Do Êxodos E foi pro Metallica Esse guitarrista Que hoje Continua até hoje No Metallica Então assim Eu até Pode até ser Mas eu acho Que aconteceram Três coisas boas Com a saída Do Mustang O Kirk Foi pro Metallica O Êxodos Pegou um outro Puta guitarrista Pra pôr no lugar E surgiu o Megadeth Se ele tivesse Continuado no Metallica Essas três coisas Não teriam acontecido Coisa desencadenta Acho que até Coisa boa Interessante Só pra parar De falar de Metallica Aqui Até o segundo disco Do Metallica Ainda tinha duas músicas Que aparecem no Mustang Ainda Eu acho que é Ride the Lighting É E aquela instrumental Eu acho Tem aqui O que o Real Que é o primeiro Que é esse disco Aqui Do Metallica Esse aqui Tem a Jump in the Fire A Phantom Lloyd E a Metal Militia São músicas Do Mustang E tem a música The Four Horsemen Que também é uma música Do Mustang E o Mustang Toca até hoje Essa música Que foi gravada No primeiro disco Também a versão dele E eles tocam até hoje Só que no Megadeth É chamado The Mechanics O que o Metallica fez? Acrescentou uma parte No final dessa música Só Quer dizer que Então deixa eu fazer Uma pergunta técnica Comercial Contratual Quer dizer que Então o Metallica Se apoderou Dessas músicas Do Mustang Porque obviamente Eles não fizeram Nenhum acordo Para o Mustang E não deixou Acho que Nem brigaram Por isso também Pôs o nome dele Nos créditos O nome aparece O nome aparece Aparece nos dois discos Nos dois discos Eu ia falar Nos dois discos Aparece 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 Esse aqui é o segundo Do Metallica O Haydell Tem duas músicas Do Mustang Tem também Isso Que é a própria Haydell Que dá nome ao disco E é o músico mental The Call of Cthulhu Uma coisa assim Então Para encerrar Então para encerrar O assunto Metallica Quer dizer que Então Logo de cara A gente conclui Que o Mustang É um baita De um compositor Porque os caras Realmente Sem dúvidas E aí que vai surgir A minha primeira pergunta De leigo Que está conhecendo A banda agora E que já percebeu Na verdade Já percebi O Mustang Ele vai Fazer o O Megadeth Ele é o líder Da banda E tchau Não tem conversa Não chegou Ele formou Uma banda E falou Não Eu, você Você e você E vamos que vamos Isso já ficou Bem claro Desde o começo Que ele era o líder Ele que mandava Como é que foi isso Juliano? Sempre foi ele Ele formou a banda Desde o começo Desde o começo Desde o começo O único que está Desde o começo Com ele É o Baixista Que agora foi mandado embora Que estava O Baixista Só que o Baixista Ficou fora da banda Por um período Também De 2000 Se eu não me engano De 2002 a 2007 Eles tiveram Um problema lá Com direitos Autorais E não sei o que O Baixista Acabou processando ele Enfim Ele ficou fora Esse período Mas ele estava Desde o começo Com o Dave Mustaine Só que a banda Ele nunca deu pitaco Em nada Sempre o Dave Mustaine Que ele falou tudo É assim que eu quero Quer dizer que ele chegou lá Como é que foi Essa criação da banda Então ele Criou a banda Como é que foi Essa origem aí Ele voltou Para São Francisco Começou a trabalhar Naqueles empregos Que ele tinha lá Voltou a traficar drogas E tal E ele conheceu O Baixista Em 83 mesmo Ele morava No mesmo prédio Eu acho Eles eram vizinhos Isso Ele morava Pelo que parece O Baixista morava Num andar de baixo E estava tocando Contrabaixo Isso E estava incomodando ele E aí foi um vaso No ar-condicionado De cara Do andar de baixo É isso mesmo É isso mesmo É isso que eu quero saber É isso que eu quero saber Baixaria Fofoca 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 Ok, ok E aí ele foi lá reclamar O David Eribson foi lá reclamar Mas aí ele abriu a porta E ele ficou meio com medo Aí ele falou Vinha aqui perguntar Você sabe onde é que vende cervejas Aqui, por aqui Aí ele mudou na hora E aí eles simpatizaram Um com o outro ali E ele perguntou Se era eles Que estavam tocando Contrabaixo Ele falou que era Ele falou Ah, eu estou montando Uma banda Vem tocar comigo Nossa Ah, só para Estava falando Um negócio do Mustang E do Metallica Eu tenho uma camisa aqui Que é uma brincadeira Ah, que legal Não sei Ah, que legal O Mustang Falando Eu escrevi isso aí tudo Muito bom Muito bom Bom, então foi isso aí Ele começou Começaram os dois praticamente juntos Mas assim Ele já entrou para a banda do Mustang Ele não Não decidiu nada ali Falei Estou montando uma banda Quer tocar comigo? Aí ele foi E aí passaram várias pessoas Vários bateristas Vários guitarristas Inclusive um guitarrista Muito famoso Hoje tocou no Megadeth Na primeira formação Não gravou nada Mas chegou a fazer shows E tudo mais Tem fotos dele aí Por aí Que é o QR King do Slayer Do Slayer? Ah, é O QR King tocou lá? É Tocou Tocou no começo Fez shows e tudo mais Mas não gravou, né? Não gravou Não gravou Não, nunca gravou Mas também não daria certo Porque o QR King também tem um temperamento muito forte Então não daria certo Ia dar porrada Mas foi outra coisa boa Que daí surgiu o Slayer Olha que bacana Outra coisa boa Entendeu? E não há controvérsias Há controvérsias É Aí o Fernando não vai concordar Bom, então assim Esse primeiro disco Que é o Killing Is My Business, né? Isso Mas isso aí que eu estou falando Foi tudo antes do primeiro disco Antes do Killing Is My Business Tá, tá bom Estavam só ensaiando E fazendo shows lá E aí o Killing Não quis continuar na banda Porque ele já estava com o Slayer E ele falou Não, a minha banda é o Slayer Que era O Slayer também é meio que A banda do Killing, né? Ele que apita ali Então ele Falou Ah, não vou entrar no Bigadeth Ele é o cantor Hoje a gente sabe É o cantor e guitarrista Ele pensou em montar a banda De que forma? Ele cantando Ele não cantava no Metallica Ele era guitarrista Não, ele não cantava Inclusive ele tentou Colocar alguns vocalistas E não gostou de nenhum Ele achou melhor ele cantar E aí é aquele negócio Todo mundo fala Que o Bigadeth é muito legal Menos a voz do Dave Mustaine Eu já discordo Eu acho que a voz do Dave Mustaine Combina pra caramba Com o Bigadeth Eu também acho Eu vou Eu vou só dar um Eu vou dar um testemunho agora Em cima disso Porque Por que que eu não gostava de Bigadeth? Basicamente por causa disso Baita riff de guitarra Baita preparação de guitarra Aquele puta som Não sei o que E dali a pouco Entrava o cara cantando Eu falei Pô, mas o que que é isso? Precisava ter um vocalista melhor Corta Hoje eu falo o seguinte Acabei de falar antes Lá no Camarim pra eles Hoje eu não vejo Outra voz possível Nas músicas do Megadeth Que não a voz do Mustaine Não, assim Ele não tem Ele não é o melhor vocalista do mundo Em termos de team Lógico Mas encaixa perfeitamente Até porque ele compõe as músicas Na guitarra também Então é um negócio Muito sincronizado Eu acho A voz dele Poucos vocalistas Guitaristas Tem o que ele tem Eu acho Essa combinação Ele faz parte do som da banda É do O apelido dele O apelido dele O mais marcante É a voz dele O apelido dele É Pato Roco Pato Roco E tem um clipe Dele Com o Pato Donald Não Com o Pato Lino Com o Pato Lino Desculpe Com o Pato Donald Não Com o Pato Lino É o episódio É o episódio Do desenho todo Com eles É É É É É o deck Não sei o que lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver um pedacinho Posso? Com licença Data Vênia Aí ó Aí ó Mega Duck Now I remember Juliano A gente estava falando Do Killing Is My Business Que é o primeiro disco deles No business Aí né Como é que foi essa entrada No É Aí ele conseguiu Ele conseguiu Estabelecer uma formação Mais sólida Né Um pessoal Que ele conseguiu Não brigar tanto E Que ele conseguiu É Não bater tanto Nos fora né Foi o baterista Garza Melson E o Guitarista Chris Pollard Né E esses dois Vieram do jazz Assim Eles tinham bandas De jazz fusion E tal Então eram Puta músico bom Né Oh banda Da onde Da onde eles vieram Eles tocavam jazz Né Ah jazz Músicos de jazz Também né De hot jazz Jazz fusion Né Aquelas Aqueles estilo mais Então eram músicos bons Né E aí Gravaram esse disco Aqui Que é o King My Disney Né And business Is good E aí esse disco Tem uma curiosidade Que o Mustani Criou Antes desse disco Aqui O Mustani Criou O mascote Da banda Né Aquele Vick Retrover E fez um Vick Pra pôr na capa Do CD Do disco Na época E aí a gravadora Não pôs E pôs Isso aqui Muito pior Que ele É Muita capa Testa Ele ficou puto Ele foi lá Bater no cara Não foi E aí E aí assim Outra história Né De Passado Curiosa É que a gravadora Deu oito pau Pra eles Oito mil dólares Pra eles gravarem Esse disco Aí eles gastaram Quatro mil Em drogas E bebidas Só sobrou Quatro mil Eles foram lá E gravaram o disco Mas aí não tinha Dinheiro pra mixar Não tinha Não tinha mais nada Aí ele pediu Mais dinheiro Os caras da gravadora Fala Bom Já tá gravado Então vamos dar Qual que era a gravadora Mesmo Desse primeiro disco A Combate A Combate Cara Porra O Metallica Tava bem melhor Meia boca Eles gravaram Nesse disco Com um cover Da Nancy Sinatra Também Tem aquela música Disboots Are Made For Walking É uma música famosa Dela E eles fizeram Uma versão Mas puta Bem tosca Também O Mustang Mudou um pedaço Da letra Depois mais pra frente Deu problema Porque esses caras Processaram ele Por causa disso Aí ele foi lá E deu uma porrada No juiz Ah se deixar Dá mesmo Ô Júlio Deixa eu te falar Deixa eu te fazer Uma pergunta Uma pergunta Tecno-guitarrística É verdade que o Mustang Ele sempre se achou Acho que desde esse começo Que ele tocava Não tão bem guitarra Que ele precisaria Ter um outro guitarrista Tocando junto Com uma performance Melhor que a dele É verdade isso aí? Eu não sei se ele achava Que ele precisaria ter Por esse motivo É porque Geralmente Essas bandas De thrash Principalmente Tem dois guitarristas Tem bastante solo Tem aqueles solos Dobrados E pra ficar mais pesado Também Tá certo Mas ele tinha Essa consciência De que ele não era O melhor guitarrista Do mundo também Isso ele sempre admitiu Ele falou que ele Tocava legal ali Pra aquilo Mas que ele não era O melhor Ele é muito bom Eu acho ele muito bom Eu também acho E todos os guitarristas Que tocaram com ele Em termos musicais São melhores Em termos teóricos São melhores do que ele Mas eu acho que em termos De fazer riff É bacana Esse traço dele De reconhecer Que ele Ele coloca a banda Em primeiro lugar Ele fala Pô, tudo bem Eu sou ok Mas Deixa eu pegar um cara bom Pra dar um gás Nesse negócio Interessante Bacana isso Isso ele sempre teve Ele sempre colocou a banda A frente de tudo Ele sempre lutou pela banda Ele não foi aquele cara Que abaixou a bola Por qualquer coisa não É, não tem disco solo Do David Mustaine Não tem disco solo Do David Mustaine Não tem, né Ele fez um projeto solo Em 96 Se eu não me engano Depois nós vamos falar dele Mas ele é uma banda Não é um Não é um David Mustaine Tá, tá Acho que foi Uma banda Ele nem canta Nesse projeto aí Então, e aí Outra história também Dessa época aí Desse disco Que Antes do primeiro show Da turnê Do disco O Chris Pollard Ele foi preso Contra o Neroíno Né Horas antes do show, né E aí os caras Tavam já prontos Pra viajar, assim E o cara foi preso E aí o Mustaine Conseguiu um outro cara Um itaís Chamado Mike Albert Um itaís Também que tocava jazz Um cara muito bom E o cara Em poucas horas ali Pegou as Oito músicas Que eles tocavam ali Do disco E fez a pernete Os caras Substituiu mesmo Foi Só pra fazer os shows? Só pra fazer os shows Impressionante E conseguiu terminar A turnê aí E aí Depois O cara foi preso Poucas horas Antes de É uma banda que tinha tudo Pra não ter continuado Né Ninguém não morreu Do resto Aconteceu de tudo Ali Pesana Aconteceu de tudo E aí Calma que teve Um integrante do Mikadev Que morreu aí Há pouco tempo Né O Nick Mensa Né Ah sim Mas aí ele já não tava mais Ninguém morreu Nessa época Podre Ninguém morreu Nesse meio E aí foi isso Esse foi o primeiro disco Que eles gravaram Em 84 E aí eles foram Pro segundo disco Acabou a turnê Eles se reuniram Pra compor o segundo disco Que é considerado Também um dos melhores Deles Que é o É uma mudança Muito grande Né Então Juliano Mudança inclusive De capa Mudança de capa De logo A produção do disco É combate ainda Também Né É combate Também É Mas é outro papo Né cara É outro papo Esse disco Aí começou o Mikadev Já profissionalizou Mesmo Né Em termos de letras Também Né Bem mais Letras mais conscientes Né Letras Políticas Né Cheio de quebra Volta Negócio de maluco Muito instrumental Né Em termos musicais Em termos de letras Isso foi um salto Muito grande Que eles deram Foi uma coisa Assim Dentro da carreira Deles Assim Esses dois primeiros Discos São relevantes Ainda hoje Não São São relevantes Primeiro também Também Primeiro nem tanto Primeiro nem tanto Mas esse Piceus Até hoje É Esse segundo disco É bem Já é um clássico É bem seminal Tanto é que eles tocam Até hoje Várias músicas Em shows ainda Não é um disco Dispensável não Legal Vários clássicos Na banda Estão nesse disco De Céus Devil's Island Wake Up Dead Wake Up Dead Músicas que eles tocam Até hoje Até hoje Tem relevância isso aí Parece que tem uma música Nesse disco Que ele não toca Por causa da letra Ser satânica É Que a música fala De magia negra É Essa daí Mas aí você precisa explicar Porque hoje Ele é cristão Ele se converteu Aí a letra Dessa música É uma sessão Total do inferno Desce o capeta Negócio complicado E aí eles gravaram Nesse disco também Um cover do Willie Dixon Aquele bluesman americano Eles gravaram O que é a música I'm Superstitious Tá certo Tá certo Ela destompa Esse disco aí É E até eles mostraram Pra ele antes De De pôr no disco Pra ver o que ele achava Pra não tomar processo Pra não tomar processo E ele gostou muito Da versão Ele falou Não gostei muito Pode pôr no disco Tá aprovado Inclusive o senhor Love, Love, Love What a Lot of Love É né Eu tenho uma história Dessa mesmo Não sei não Eu lembro dessa história Mas não sei se é esse cara aí É Eu acho que é esse cara aí Que plagiaram O trecho da letra E a batida da música Acho que é alguma coisinha Eu sei que em 92 Esse disco aqui Chegou a disco de platina Um milhão de cópias Apesar dele ter sido Gravado em 86 Em 92 Atingiu o disco de platina Mas tem algum produtor Que é associado a eles Desde o começo Ou cada disco Tinha um produtor Depende da gravadora Não tinha não Não tinha não Cada disco era um E Bom aí Nessa época Que eles estavam também Muito afundados em drogas Todos eles E aí o Mustang Até demitiu Dois deles Porque O Mustang não mentiu Os caras Faço que Faço o que eu digo Não faço o que eu faço É Demitiu o baterista O Gary Samuelson E o Chris Pollard Porque assim Eles chegaram A roubar equipamentos Da banda Para vender O baterista Estava apenhorando A bateria Então É aquele negócio Quer fazer Com as coisas Você faz Mas aí Você não tem instrumento Para tocar mais Aí fica difícil O baterista Vendeu peças Da bateria Não tinha Foi ensaiar Não tinha Detalhe da bateria Eu acho Também Que Oi Juliano Então Eu acho Que é nesse disso Também Que o Mustang Começou a ficar Meio empreendedor Porque você Você falou agora Ele mandou os caras Imbora Porque os caras Estavam levando a sério O negócio Hoje o Mustang É um puta Cara empreendedor Aquilo é o negócio Dele Mas eu acho Que ele começou A tomar consciência Pô Estou mudando Aí A banda Começa Aí os caras Fazem uma Perda É o que a gente Estava falando Ele sempre Pôs a banda Acima de tudo Então assim Mesmo que todos Eles enfiassem o pé Na jaca Eles cumpriam os compromissos Faziam o que tinham que fazer Faziam o show Ensaiavam Aí os caras Começaram a atrapalhar A banda Ah então Aí pegou Não é um negócio Mais o cara Estar se ferrando Sozinho Porque o Chris Pollan É um baita guitarista É E ele voltou a gravar Depois que o Stanley No outro disco Voltou Depois que o Stanley Recuperou E aí ele contratou Um novo baterista Chamado Chuck Beller Que era a road Do Gary Samuel Na época Era o road Foi o road dele E pôs ele Pra tocar guitarra Pra tocar bateria Na banda Ele já era o terceiro CD Esse é o segundo Mas esse baterista novo É pra um terceiro CD Mas ele entrou nessa época No finalzinho da turnê Desse disco aqui Entre a turnê E a gravação do outro Entendi E aí ele chamou também Um outro guitarrista Chamado Jay Reynolds Pro lugar do Chris Pollan E aí começaram A fazer a produção de disco Ensaiar, compor Gravar umas coisas ali Que é o disco Que seria esse disco aqui So far, so good, so what Pois é Esse disco Quando saiu Juliano Na época Sim Foi uma decepção Pra nós Não foi legal Eu acho um disco bom Esse aqui So far, so good, so what Não é tão bom Quanto o P-Cells Com certeza Mas eu gosto dele Acho um disco bom Inclusive a música Set the world of fire É a música Megadeth O música no Megadeth Ele gravou nesse disco aqui Essa aqui tem o cover Do Sex Pistols Esse disco aí Esse disco aí É É A Mark Ele não queria gravar Essa música Ele queria gravar A program Do Sex Pistols Aí o produtor Não deixou Que acesso daí E aí tem até uma Tem uma história Engraçada Que O Steve Jones O guitarrista Do Sex Pistols Participou da gravação Desse cover E aí como pagamento Ele exigiu Uma prostituta Em 100 dólares Então nesse terceiro disco O baterista Era novo E o guitarrista também Mais o Chris Pollard Então Aí antes de gravar o disco Ele pôs um guitarrista lá Chamado Jay Reynolds E aí começaram a fazer A produção do disco Mas esse Jay Reynolds Não conseguia tocar as músicas Era muito difícil pra ele Aí ele falou assim Não, então vamos fazer o seguinte Eu vou pedir pro meu professor De guitarra vir aqui Ele grava as parques Pra mim E me ensina Depois a tocar E aí os caras Já estavam com o prazo Atropelado pra gravar o disco Falta de grana De novo A gravadora com pouca grana E tal Mostrando ele ficou Punto da vida E aí falou Tá bom É o que nós podemos fazer Não dá pra esperar mais Arrumar outro guitarrista E aí chega um guitarrista Chamado Jeff Young Um puta guitarrista bom Né E E E o Mustang Viu na hora Falou Não Esse cara que vai ser O guitarrista O Megadeth Esse Jay Reynolds Tá fora E ele pegou E fez a proposta Pro Jeff Young Ó É o seguinte Você já vai gravar o disco Você quer entrar na banda? Quer fazer a turnê com a gente? Quer ficar O cara Falou Quero Aí o Mustang Falou Só que tem uma condição Você tem que mudar O teu visual Porque ele se vestia Que nem surfista Ele punha aquelas camisas Apolo Cor de rosa Com bermuda de nylon Não tinha nada a ver com Aqui é o seguinte Tem que ser cabeludo E fazer cara de mal É Tem que ter roupa preta Aqui Não vem com roupinha de surf Me lembrei do Aceitou né O cara aceitou Me lembrei daquele vídeo Do Massacration É É Tipo Que eles fizeram A primeira grande turnê Deles Que foi pra Europa Eles foram tocar No Monsters of Hop E até então Como é que tava A repercussão na mídia Houve sucesso Na banda Como é que era O seu disco Já tinha Alguma repercussão Aí Já Já tava legal Porque até por isso Que eles foram convidados Pra fazer essa turnê Fora né Não O segundo disco Projetou bem a banda Botou bem É E o terceiro disco Esse So Far So Wood Também Ele é um disco pesado Ele é um disco rápido Ele não fugiu do que era mesmo No H10 né Então assim Continuou Quem era fã Continuou E foi entregando mais gente né E aí Eles foram pra fazer A turnê fora Nós estamos falando Edu Nós estamos falando De Thrash Metal Em 80 De quando que é Você disse? 88 88 88 88 tá Thrash Metal Circunscrito nessa época Enquanto lá em cima Tinha lá os Polícia da Vida Tudo acontecendo né Ela discutiu muito No programa aí né Por isso É Edu Pro Heavy Metal Trash Metal O final dos anos 80 Foi super produtivo E criativo Ao contrário Do que a gente fala Nos outros gêneros É Interessante É A segunda metade Dos anos 80 Meu Só tem clássico Olha aí Os melhores discos De Thrash Metal Foram feitos De 84 A 91 Ali no março É isso aí Os melhores Assim Os melhores Tem muitos que continuam O metal Foi essa fase aí Agora também Quando você fala De repercussão Sucesso E tal Não é nada Também Como aconteceu Com Por exemplo Sei lá Um Marília Um Yes Eu digo assim Teve sucesso Teve isso aqui Mas na proporção De Heavy Metal Daquela época Não Claro Lógico Era uma coisa Já também Era uma coisa Meio Meio underground É O Heavy Metal Sofreu essa fase Ruim Na segunda metade Dos anos 90 É E as bandas Tentavam se encaixar lá Mas a gente conta depois Eu já não Mas essa época Era muito boa É Esse Jeff Young Ele durou só esse disco Também Depois ele foi embora Só Só esse disco Também eu vou contar Por que Também foi uma Um desentendimento Lá entre eles Conta aí Conta aí Conta aí Deixa eu só falar Essa do Monsters Aqui primeiro Pra chegar nesse Aí eles foram Tocar no Monsters De 88 Lá em Donington Na Inglaterra E foi o primeiro Grande show deles Eles tocaram com o Guns Com o Halloween Kiss Iron Man Devilirote Tudo no mesmo festival E aí Nesse festival Morreram duas pessoas Pisoteadas lá Acho que no show do Guns São Luís E o baixista Ele ficou meio traumatizado Com isso aí Ele falou Pô E ele também estava Muito viciado em droga Então acho que Já estava meio Paranóico Com tudo isso E ele quis dar um tempo Ele quis parar Ele quis sair Ele não viu mais sentido Naquilo Aí deram uma desculpa lá Que ele tinha caído No banheiro E quebrado o braço Para parar a turnê Eles voltaram Para os Estados Unidos E se internaram Em uma clínica De desintoxicação E ele O David Epson E o David Mustaine Só que eles expulsaram O David Mustaine Da clínica de reabilitação Porque encontraram Drogas Ele Foi expulso Ele não fugiu Edu Ele foi expulso Foi expulso Não vai embora daqui Geralmente o cara foge Eles estavam levando Guitarra para ele Toda hora Os caras levavam Guitarra Eles começaram a desconfiar Foram revistar Lá dentro do case Da guitarra Estava cheio de droga Nossa E aí expulsaram ele Não teve vez lá Mas o David Epson Continuou lá E se recuperou Nessa época Ele ficou bom E aí eles voltaram A fazer shows Depois desse episódio Aí No meio da turnê Dentro de um ônibus Lá de turnê O Jeff Young Mexeu nas coisas pessoais O David Mustaine Foi lá fuçar Nas coisas dele E achou uma carta De uma mulher Se declarando Que o David Mustaine E aí ele foi lá Tirar satisfação Com ele Porque o Jeff Young Gostava dessa mulher Só que essa mulher Não dava bola pra ele Queria o David Mustaine E aí ele foi lá Tirar satisfação Aí o David Epson Falei Mas como é que você sabe Dessa carta Você tá mexendo Nas minhas coisas E tal E aí Eu perdi E aí ele foi expulso Da banda Essa mulher Era a Doro Doro Pitch Doro Pera Olha Eles chegaram até A namorar O David Mustaine Olha aí Olha aí Olha só Tem alguma coisa Dessa época A gente tá No terceiro disco Já Tem alguma coisa Pra gente ver aí Fernando Quem manda aí É o Juliano Juliano e o Gustavo Podem falar Alguma coisa Eu ponho aqui Eu tenho tudo aqui Então Isso é o que eu queria saber Juliano Vamos ver Um pedaço De uma música Chamada In My Darkest Hour Boa Essa música O David Mustaine Ele fez Quando ele Ficou sabendo Da morte do Cliff Burton Do Metallica Que morreu Daquela forma trágica Lá no acidente De ônibus E tal E aí o Mustaine Compôs essa música Foi um pedacinho dela Que ela é legal Essa música É uma coisa De que disco Que ela é O Juliano Desse Desse terceiro disco Aqui Faz so good Juliano pegou Da minha opinião A melhor música Do disco É essa aí Boa 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 In My Darkest Hour Pau no Gato No You were not here Who Can I tell you You want my head You blew The darkest hour Braced in my journey I need You're so good I can't No one cares for me 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 No 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 cares for me Obrigado.